Ouça agora mais uma edição do Torres Cultural, com Jorge Herrmann. Olá, queridas amigas e amigos da Cultural FM. Estamos chegando para revelar mais um pouco do rico mundo da cultura, especialmente da cultura da região das Torres. Porque a gente só se torna universal quando sabe valorizar o que é local. Bem poucos podem ilustrar isso melhor que o Bento Barcelos, esse personagem de carne e osso que garimpa o passado para trazer até nós curiosos e fascinantes personagens. Em seus dois livros já lançados, selecionamos algumas histórias que de alguma forma expressam o passado da nossa região. No seu primeiro livro, Vale do Mampituba, que tem um viés mais histórico, Ele mostra como os episódios da história do Brasil e do mundo respingaram por aqui, mexendo com gente que, voluntariamente ou não, acabou por tornar-se protagonista. É o caso do José Rodrigues da Silva, Maragato, um parente remoto do Bento, que certa noite foi capturado pelas tropas inimigas e enforcado na Vila de Torros, sendo depois enterrado nas dunas próximas à Lagoa do Violão. Conta ao Bento que, mesmo após esse conflito ter se encerrado ainda por muito tempo, a violência campeou por aqui, movida por inimizades familiares, que pegaram carona no conflito para fazer seus ajustes de contas. Os tempos de guerra também trouxeram gente de forma totalmente casual. Um dia, no Vale do Três Forquilhas, aparece um pequeno grupo de nordestinos que, dizem, havia desertado da Guerra do Paraguai. Entre eles se destacava um pela sua capacidade de liderança, o Candinho Baiano. Muitos anos mais tarde, ele veio a se tornar um ousado líder maragato, que, entre suas ações, consta a tomada de Araranguá e a fatal tomada de Conceição do Arroio, atual Osório, onde o Candinho terminou seus dias ao ser assassinado numa tocaia em pleno festejo de reis. E é surpreendente saber que, por aqui, viveu uma princesa negra. Feita escrava, se tornou cativa da família de um pastor da comunidade alemã de Três Forquilhas. Numa espécie de escravidão suavizada, ela teve uma curiosa posição social. Depois de aprender a falar fluentemente o alemão, a princesa escrava dominou o idioma português. Sensível e inteligente, tornou-se conselheira e liderança na comunidade negra e também uma influência entre muitos alemães. Por aqui, há também achados misteriosos. Uma vez em torres, foram encontradas ossadas humanas enterradas ao pé de uma grande cruz de madeira. Depois de muita especulação, chegou-se à conclusão de que se tratavam dos restos mortais da esposa e do filho do pioneiro, o Alferes Ferreira Porto. Os ossos foram removidos junto com a cruz e esta, curiosamente, terminou servindo de alicerce no casebre onde o próprio Bento morou quando criança ao pé do Morro das Furnas. No seu segundo livro, Rabiscando na Areia, o Bento relata fatos mais recentes e ele próprio é a protagonista de um deles. Quando ainda era jovem, andando lá nas imediações da Torre Sul, topou com um senhor já de idade que lhe fez uma profecia. Esse homem disse ao Bento que um dia as praias de torres ficariam tomadas pela areia e que a água recuaria. Quem conhece as fotos antigas de torres e sabe onde as águas iam, compreende que o homem acertou em cheio. Nosso autor fala também de dois fatos que superam a imaginação. Um é protagonizado por um certo Euclides Mariano, que aos 15 anos de idade, numa pescaria no Morro das Furnas, em pleno inverno, caiu na água e foi levado pelas ondas. Depois de horas de busca, quando já o tinham por morto, seu irmão, num último grito de desespero, chamou pelo seu nome e ouviu uma inacreditável voz vinda lá do pé do morro, bem na boca do mar. Era o menino Euclides, todo lenhado, com algumas costelas quebradas, e que foi resgatado paredão acima com a ajuda de cordas e da coragem de seus companheiros. O outro caso é de uma loucura abençoada. Um barco pesqueiro foi pego por uma tempestade noturna nas imediações da Ilha dos Lobos e, para piorar muito a situação, o motor pifou. Depois de horas à deriva, um sujeito chamado Ire Cardoso se joga na água agarrado a uma boia, com a maluca ideia de chegar até a praia. Logo depois de se jogar, percebe que havia alguém que também havia se jogado, mas sem a boia. Pois reza a lenda que, mesmo assim, agarrados a uma só boia, os dois conseguiram chegar até a praia da Itapeva e lá pegaram uma carona até Torres, onde o Ire orientou as buscas pelos companheiros que, afinal, acabaram sendo salvos. Se isso parece incrível, então que tal saber que por aí existia um eletricista cego? Sim, é o Gilmar, e esse eu conheci. É um sujeito que parece ter desenvolvido uma percepção espacial que ninguém que enxerga parece ter. Dizem que o Gilmar, hoje aposentado, era um ótimo profissional e que vive surpreendendo o pessoal quando cruza por um conhecido e cumprimenta pelo nome antes mesmo que o sujeito diga uma palavra. Pois bem, esses são só alguns dos habitantes que saem dos livros e das histórias que a poderosa memória do Bento costuma trazer à tona. Segundo as palavras de Débora Fernandes, a autora do livro Torres em Crônicas, Bento não é só um griô, ou seja, um mestre. Ele é um griô bicuíra, ou seja, um mestre das areias. Então cês tá, chegamos ao final de mais um Torre Escultural. Nossa trilha sonora de hoje é com David Brubeck e seu quarteto. Brubeck foi um respeitadíssimo pianista e compositor de jazz estadunidense que dizem nunca quis aprender a ler uma partitura. Bah, passei da hora e é hora de ir embora, mas que fique claro, se eu passei no tempo, a culpa é do Bento. Esse programa acontece semanalmente só aqui, na Cultural FM, a parceira de todas as artes. Nunca esquecendo de mencionar que a edição deste programa é do José Newton Teixeira. E aqui vai mais um forte, mas provisório abraço à distância para todos. E enquanto eu estiver fora, cuidem-se, viu? Fui!